Cara, da boa, olha que bicho lindo isso aqui, cara, não, tu já viu um tigre branco? Tá, você já viu um tigre branco, mas rajadinho, agora um tigre todo branco, com quase rajado nenhum, olha que bicho lindo demais, você tá falando de um bicho que pode passar de 300 quilos, dependendo da subespécie, cara, olha que bicho impressionante, meu irmão, que animal formidável, eles estavam tomando banho ali, o cara tava dando banho neles, mas olha o poder desse animal, pois é, esse aí é um padrão que a gente chama de leucístico, ou seja, padrão onde ele é branco, mas nota, não é albino, tá, não é albino porque ele tem listras pretas ali, albino não poderia ter mancha nenhuma preta, ele é leucístico, lindão, cara, é um animal, é um animal por si só magnífico, esse cara que tem esses bichos, né, é um cara que provavelmente é de Dubai, eu acho que ele é de Dubai, é um cara que tem uma Ferrari, ele tem um leão branco que é lindo também, um leão com padrão mais leucístico, lindaço. Ah Henrique, mas porque assim, a galera tem mais valor, ele se edifica, claro, se o bicho é todo preto, e você tira um que é todo branco, ele vai ter mais valor, se você tem os bichos que são todos pretos, são todos brancos, e você tira um que é preto, o preto vai ter mais valor, entendeu? As pessoas querem aquilo que é diferente, e geralmente os padrões são esses, ó, branco é leucístico, é totalmente escuro, totalmente preto, é melânico, pode ter albino, tá? O albino se confunde com o branco, só que o albino ele vai ter olho vermelho, né, não vai enxergar legal de dia, então assim, as pessoas não gostam tanto do albino não, mas também é padrão, tá? Tem o chantismo, que é quando você tem o amarelo, né, tem o eritrismo, quando é laranja pra vermelho, tá bom? Então isso são cores que geralmente são tiradas pelos criadores de serpentes, criadores de peixes, e etc. Isso também vai valer para os mamíferos, tá bom? Quando você tem, por exemplo, um tigre totalmente branco, ele é totalmente diferente do tigre rajado, do tigre amarelo. Então assim, são dois tipos de tigre que o pessoal vai valer muito, que é o tigre totalmente branco e o tigre negro, que também é maneiro pra caraca, velho, que é o tigre melânico, mas em cativeiro o pessoal tem mais é o tigre do padrão branco, o tigre negro saiu mais é na natureza, o pessoal não conseguiu tirar ainda o tigre totalmente melânico no ambiente de cativeiro. Cara, mas o fato é o seguinte, meu irmão, eu acho que o que é um bonito, desde o original, que é o selvagem, o amarelo rajadinho, quanto o escuro, quanto o branco, todos eles são bonitos pra caraca, velho, todos eles são muito bonitos. E é um animal imponente, é um animal grande, as garras desse animal são gigantescas. Meu irmão, eita bicho bonito é o tigre, e o rugido, cara, ele ruge, qualquer um treme, cara, é um rugido fenomenal, é um predador de topo de cadeia, é o predador de topo de cadeia, é um animal que consegue predar outros muito maiores do que ele. É, meu irmão, eles, apesar de ter 300 quilos, eles podem predar animais com até uma tonelada, eles conseguem fazer isso, eles são os lutadores de jiu-jitsu, meu irmão, eles conseguem predar búfalos extremamente poderosos, que são bem mais pesados do que ele, pra você ter uma ideia do poder de um tigre. Ou seja, tigre é um animal que você não vai querer encontrar na sua vida dentro de uma floresta, que a chance dele te comer é muito grande. Mas há de se convir. O bicho é bonito demais, né não? Seja sincero.